Tem esse episódio de The Office chamado China. Aqui o Michael Scott, que é o chefe, chega no escritório indignado com o crescimento econômico da China. Crescimento que ele percebe como uma ameaça à supremacia do país dele e, claro, ao sentimento de superioridade que essa supremacia inspira no Michael. Em linhas gerais, o que acontece nesse episódio é que o Michael e o Oscar, o Oscar que é um cara conhecido por ser um dos mais inteligentes do escritório, eles começam a debater a ascensão econômica da China. O Oscar conhece os fatos, o Michael nem tanto, até porque para chegar nesse, que é o décimo episódio da sétima temporada, ele já vinha sendo retratado como alguma coisa meio próxima assim de um Homer Simpson em cargo de chefia. O Michael e o Oscar se enfrentam num debate decisivo. E olha, quem vence não é o Oscar, não, não é o cara dos fatos. Quem vence é o Michael, o cara das opiniões. É que o Oscar apela para a racionalidade, enquanto o Michael apela para as emoções. E o resultado é esse. Hoje a gente vai tentar entender como esse episódio, que foi gravado em 2010, reflete um contexto muito, muito amplo. O que o Michael Scott sente tem nome, é sinofobia. E não, eu não estou inventando esse termo, ele tem uma história longa que eu vou contar mais tarde. Por ora, o que você precisa compreender é que esse sentimento está em alta em todo o Ocidente. A sinofobia emergiu junto com o poderio econômico e político da China. A China conquistou o título de superpotência com uma rapidez nunca antes vista na história. O Ocidente, acostumado a ver os Estados Unidos exercendo o papel de polícia do mundo, pode ter tomado um susto, porque foi tudo muito repentino. Para piorar as coisas veio a pandemia. As conspirações sobre um tal vírus chinês, põe aspas nisso, pelo amor de Deus, foram propagadas abertamente até por chefes de Estado. O que significa que existem no Ocidente líderes dispostos a manipular esse sentimento chamado sinofobia para conseguir vantagem para si mesmos. Basta observar o que aconteceu na Assembleia Geral da ONU. O discurso do presidente dos Estados Unidos veio repleto de acusações à China e faz sentido. Chamando a atenção para um suposto inimigo externo, ele pode se colocar no papel do herói que vai combater esse inimigo, que é bom nas eleições. Até poderia ter funcionado. Nós fizemos uma batalha forte contra o inimigo invisível, o vírus chinês, que acalou várias vidas em 188 países. Nos Estados Unidos, lançamos a mobilização mais agressiva desde a Segunda Guerra Mundial. O governo chinês e a organização de saúde mundial, que é praticamente controlada pela China, declararam falsamente que não havia evidência de transmissão humana para humana. Já a fala do líder chinês mostra como a China tem lidado com a sinofobia no campo da política, da diplomacia e da comunicação. O esforço da China é para tentar convencer o Ocidente de que o medo de um mundo dominado pela China não faz sentido, já que o país quer o multilateralismo, que é um mundo em que todas as nações colaboram entre si. Let's this be clear, the world will never return to isolation and no one can savor the ties between countries. It is natural for countries to have differences. What's important is to address them through dialogue and consultation. Countries may engage in competition, but such competition must be positive and healthy in nature. When in competition, countries should not bridge the moral standard and should comply with international norms. In particular, major countries should act like major countries. Note que o Xi Jinping disse que ele quer a ONU no centro de tudo. É basicamente o contrário de America First, que é um dos slogans do Donald Trump. Faria mais sentido que o resto do Ocidente escolhesse se alinhar com quem promete priorizar o mundo ao invés de priorizar a si mesmo. Talvez essa estratégia contra a sinofobia esteja funcionando ou talvez não, como sugerem essas pessoas que preferem correr o risco de morrer só porque a vacina é feita na China. Não queremos a vacina! Nós temos a corofina! Não queremos a vacina! Aqui no Brasil, a sinofobia se manifesta através de autoridades importantes e de maneira muito visível. Tem esse post do ex-ministro da Educação, pra lá de racista. Em todas as ocasiões em que algo assim aconteceu, o embaixador da China no Brasil, o Yang Wang Ming, se comportou como o adulto na sala, respondendo com firmeza, mas nunca nesse tom infantil aí do ministro. É até meio humilhante pros brasileiros de bom senso ver isso acontecer. O fenômeno da sinofobia é explorado nesse artigo aqui do El País, da Rosana Pinheiro Machado. Sobre o caso brasileiro, ela escreve O que faz menos sentido com tudo é que países latino-americanos, por exemplo, transformem a China em espantalho e comprem a mesma narrativa estadunidense contra seu maior parceiro comercial. Mas, definitivamente, a racionalidade econômica não é o que embasa a sinofobia. O termo sinofobia está aí faz mais de 200 anos. Hegel e Kant podem ter sido alguns dos primeiros a usar essa expressão. O sentimento de rejeição à China se manifesta sob os mais variados pretextos ao longo da história. Num passado distante, a sinofobia era uma coisa majoritariamente asiática, provocada pelas tensões regionais. Japão e China se enfrentaram em duas guerras, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. É natural que uma aversão à China tenha dominado o Japão nesse período e em outros, igualmente tensos. Na Coreia, que ao longo da história ora resiste, ora se subordina à China, esse sentimento também existe em algum grau e pode ser reforçado ou enfraquecido diante dos acontecimentos históricos. Hong Kong é um caso à parte. O território voltou a fazer parte da China em 1997, mas uma pesquisa da Universidade de Hong Kong mostrou que 42% da população se identifica como cidadão de Hong Kong. 18% se diziam chineses. A pesquisa foi realizada em 2014. No Ocidente, a sinofobia também pode ter sido estimulada por acontecimentos políticos e históricos, em especial pelas guerras do ópio. A primeira delas foi deflagrada em 1839. Basicamente, em linhas bem gerais, os britânicos queriam vender mais e mais ópio para a China para equilibrar a balança comercial. Isso, obviamente, esbarrou em alguma resistência e aí motivou uma guerra. Um expoente da política britânica na época, o Lord Peterson, lançou uma campanha abertamente sinofóbica. Segundo ele, a China não era civilizada, então, obviamente, o jeito mais correto de ajeitar as coisas por lá era começar uma guerra e viciar todo mundo em ópio. Há quem aponte a Primeira Guerra do Ópio como a verdadeira origem da sinofobia contemporânea, mas há uma diferença entre aquele momento histórico e o nosso. É que lá, naquele distante século XIX, a sinofobia se manifestava como um sentimento de superioridade que permitia ao Ocidente subjulgar ou tentar subjulgar a China. A sinofobia ocidental do século XXI tem muito mais a ver com o medo que alguns entre nós sentem ao ver uma potência emergir na Ásia num prazo curtíssimo em termos históricos. Enquanto a China se desenvolve a passos largos e se torna a primeira em quase tudo, tipo a maior classe média, o maior número de bilionários, a maior redução da pobreza na história, enquanto tudo isso acontece, o Ocidente se rende àqueles estereótipos que foram propagados pela propaganda da Guerra do Ópio. A ideia de que um cachorro é um café da manhã popular na China, por exemplo, vem daí, só pra citar um exemplo. Acontece que a sinofobia é mais forte em alguns países que em outros. Uma pesquisa global que foi feita pelo Pew Research Center em 2013 mostrou que a China é vista de maneira positiva em metade dos países pesquisados, 19 de 38. No Brasil de 2013, porque muita coisa pode ter mudado de lá pra cá, 65% da população afirmava que a China estava exercendo uma influência positiva para o mundo. Nessa mesma pesquisa, os países africanos apareceram como os maiores apoiadores da China. E é fácil entender por quê. É que a China tem investido muito no continente africano. Isso em nome dos próprios interesses. Claro, mas é investimento mesmo assim. Só em 2015 foram 60 bilhões de dólares para obras de infraestrutura na África. Há celebrações depois da completão do Rio de Janeiro de Addis Ababa e Djibouti. Isso custa mais de 4 bilhões de dólares, mas está sendo levado como dinheiro bem gastado. 70% foi fundado por bancos chinos, o resto pela Etiópia. É uma viagem de 600 quilômetros entre Addis Ababa e Djibouti, que leva até dois dias. Essa treinagem corta o tempo de viajar por meio. Nos Estados Unidos, existe muita discussão sobre esse investimento da China na África. Por lá, a imprensa chama isso de neocolonialismo. Aí você pode se perguntar se as relações entre China e África são mais ou menos saudáveis que as relações que os Estados Unidos mantiveram com a América Latina, por exemplo, onde eles promoveram golpes de Estado. Da mesma forma, muita gente compara as violações aos direitos humanos que são cometidas cotidianamente na fronteira entre Estados Unidos e México com o que a China é acusada de fazer com a minoria muçulmana que vive no oeste do seu território. E é nesse ponto que o Michael Scott parece estar meio errado. Ele acha que os valores do país dele são superiores, principalmente porque nos Estados Unidos existiria liberdade. Mas aí, houve o conceito dele de liberdade. A humanidade ainda vai precisar de muito tempo para entender a ascensão da China. O que dá para compreender desde já é que os demagogos estão usando os seus preconceitos contra você e contra os seus interesses. A solução? Jogar os preconceitos fora. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Alfredo acompanhado da esposa Carol que ganha dele a mensagem que segue. Carol, essa jornada improvável na qual eu nasci em uma ilha distante no Caribe e você em São Paulo e acabou com nós nos encontrando na Catedral da Sé cumprindo nossa vocação de internacionalistas. Estudando temas casados, aprendendo salsa e jogando Candy Crush é a prova de que o nosso amor não foi criado, ele sempre existiu e o nosso destino sempre foi esse. Muito obrigado por me completar. Te amo. Te quiero. GTM. Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri